A Apple é fera em começar pelo porquê. Eles não falam só dos produtos, mas das possibilidades que eles oferecem. A campanha deles, Pense Diferente, fez história celebrando os visionários. O Steve Jobs, ele sim entendia o poder do porquê. Sabe aquele ditado, não importa o que você faz, mas como você faz. É a mesma coisa aqui. As pessoas compram o seu porquê. O segredo do sucesso da Apple, eles sabem tocar o coração dos clientes. O poder do porquê vai muito além dos negócios, sabe? Pensa só nos líderes que te inspiram, que marcaram a história. O Martin Luther King Jr., por exemplo. Ele sonhava com um mundo mais justo, onde todo mundo tivesse as mesmas oportunidades. E o Nelson Mandela, lutou a vida toda por perdão e união na África do Sul. Esses caras, e tantos outros, foram movidos por algo muito maior que eles mesmos. Entende? O porquê deles virou um chamado. Uniu gente do mundo todo por uma causa incomum. E essa é a beleza do porquê. Ele não tem fronteiras. Vai além de qualquer cultura. O verdadeiro poder do porquê.